Ela mandou nude Que fotografia, capa de revista Tá de sacanagem, que pariu Ela tem a boca mais gostosa do Brasil Tá de sacanagem, que pariu De frente, de costa e de perfil Eu amei sozinho, me ajeitei sozinho Barulhei sozinho E ela no telefone, eu falando baixinho Eu amei sozinho Barulhei sozinho E ela no telefone, eu falando baixinho Ela mandou nude No meu reservado Se eu fosse menor de idade Tava censurado Coisa de cinema Coisa de artista Que fotografia, capa de revista Tá de sacanagem, que pariu Ela tem a boca mais gostosa do Brasil Tá de sacanagem, que pariu De frente, de costa e de perfil Eu amei sozinho, me ajeitei sozinho Barulhei sozinho E ela no telefone, eu falando baixinho O que ela falou eu não posso dizer pra vocês Segredo de estado Gostad O que ela tem a boca mais gostosa do Brasil E ela tem a boca mais gostosa do Brasil